Dois gaúchos e um quarto de motel. Ei, guri, precisava dar uma namorada daquela firme? Aproveitar essa noite de chuva, T? Ai, que delícia! Aí o outro falou assim, eu também queria dar aquela namorada muito firme, daquela que amanhã eu não aguentaria nem sentar, T? Aí ele falou assim, então vou fazer o seguinte, vou aqui fazer uma pergunta, se você acertar, você me pega, T? Se eu acertar, eu te pego, T? Ele, então pode fazer, então vamos lá. O que é o que é que fica andando por cima do telhado, todo peludo e farmeal? Aí o outro falou assim, é o jacaré? Aí ele falou, acertou-te, e eu errei, vai me pegar, T? Ai, que delícia! Em um domingo de confissões, o padre do confessionário estava com uma lapa de uma dor de barriga, macho. O padre se pegando todinho, sem saber o que fazer, porque não poderia deixar o confessionário sozinho, foi até o coroinho e fala. Ô, fique lá no meu lugar, que não pode, o confessionário não pode ficar sozinho não, viu, macho? Mas é o seguinte, lá tem um livro de todas as penitências, de acordo com os seus pecados. Se aparecer alguém, você dá a penitência. Aí o padre foi cagar e o coroinho ficou no lugar do padre. Aí chegou um cabo, pra se confessar. Ai, seu padre, eu pequei. Engrossando a voz, pra se parecer culpado, o coroinho responde. O que foi que você fez, meu filho? Ai, padre, eu dei o caneco. Ai, Beto! Aí o coroinho foi caçar essa penitência e não encontrou, rapaz. A penitência é pra quem dava o caneco. Aí ele saiu de fininho e encontra com outro coroinho. Aí vai perguntar qual seria a penitência. É, macho, aí, o que é a culpa de dar pra quem dá o caneco? Rapaz, pra mim ele dá bolo com coca. Que demais! Ai, que delícia! Galerinha, obrigado por ter chegado até aqui. Então curte, compartilhe e comente. Dá muito trabalho fazer esse vídeo pra vocês, valeu? Todo dia às 18 horas temos vídeo novo, tá bom? Então curte, dá aquela moralzinha. Comenta aqui se gostou, se não gostou, valeu? Muito obrigado, tamo junto.